Olá, sexto ano, sejam bem-vindos a mais essa aula de história. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher parda de altura mediana, meu cabelo é vermelho, encaracolado na altura do ombro. Eu uso óculos preto, aparelho e estou muito feliz de estar aqui com vocês, mas não estou sozinha, estou acompanhada aqui. Nós temos o Hélder no Libras. Bom dia, Hélder. Bom dia, querido. E na sequência é o Hélder e a Flávia. Na sequência teremos a Flávia. Então, professores, sejam bem-vindos à nossa aula. Como vocês sabem, essa aula é feita por mim, pelo Hélder, pela Flávia, pela equipe técnica e por vocês, professores, alunos que estão aqui comigo. Feudalismo. Hoje vamos aí diferenciar um pouco do que é feudo e o que é burgo, né? Já estamos num momento do feudalismo onde nós temos uma sociedade mais complexa. Nós já temos burgos e aí eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de feudo e burgo. Parece a mesma coisa, mas não é. Então, primeiro vamos ler então a nossa habilidade, dar uma olhadinha. Qual que é o verbo da nossa habilidade, né? Porque habilidade, sexto ano, a Prô sempre fala isso para vocês e é importante a gente frisar que a habilidade, ela traz uma ação, que é o verbo. Olha, esse aqui trouxe duas ações, né? Caracterizar e comparar, né? Se bem que caracterizar não é uma ação, mas comparar e caracterizar as dinâmicas de abastecimento e as formas de organização do trabalho. A gente vem falando muito do trabalho, né? E da vida social em diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. O objetivo, compreender a influência do trabalho nas organizações sociais e culturais no contexto da Idade Média. Então, olha só, nós estamos nesse contexto do feudalismo, né? Eu já apresentei para vocês aqui todos os... Se bem que eu vou falar assim, sexto ano, aqui na mesa da Prô só tem os homens, né? Porque eu ainda trarei uma aula especial falando das mulheres neste contexto, né? Que é esse nosso recorte. Aí está aparecendo para vocês, ó, o rei, a igreja representada pelo... Eu vou até pedir para voltar para a gente passar devagarzinho para eles, pode ser? Porque, olha só, eu preciso descrevê-los, né? Então, eu vou pedir para passar novamente um pouquinho mais devagar, ó. O rei, o rei, ele é um homem que está vestido de capa vermelha. Ele está com roupas, uma capa assim, como se fosse um nobre mesmo. Ele tem uma coroa sobre sua cabeça. Na sequência, eu tenho a igreja. A igreja está representada por um padre, né? Vamos dizer que é um clérigo, né? Este clérigo, ele está com roupa azul e segura uma cruz, um crucifixo. Ele representa a casta da igreja. A igreja, neste momento, ela não é apenas um lugar de fé, mas ela é uma instituição, inclusive, política. Aí, na sequência, nós temos dois homens, né? Que estão representando a nobreza. São esses daqui, ó. Eu coloquei o suzerano e o vassalo, né? E aí, o que que... Quem é quem? Olha só. O vassalo... Cadê? Aqui. Suzerano, ele é um... Esses dois homens, eles estão vestidos como homens da nobreza. Eles estão de casaco, bota. Eles são homens que você percebe que estão com uma roupa que caracteriza alguém de uma classe social melhor. O suzerano, eu coloquei ele com uma roupa azul e o vassalo está com uma roupa marrom. Está bem? E o que que é suzerano e vassalo, pro? Será que vocês lembram, hein? Será que vocês lembram o que que é suzerano e vassalo? Eu vou deixar essa pergunta aqui e vocês me respondem aqui no chat, que a gente falou bastante sobre isso. E aí, na sequência, eu tenho aqui a minha outra casta, né? A outra... O outro estamento dessa sociedade, que são os servos. E os servos, eles estão dentro de um... A Prof fez um... Como se fosse um mini-mundo. Foi até a Profê que fez pra mim. Esse mini-mundo, ele está cercado. Nós temos cercas. Dentro da cerca, eu tenho alguns homenzinhos. Eles estão vestidos com roupas de trabalhador. Inclusive, eles estão segurando enxadas. Tem um que está segurando uma enxada, assim, sabe? Eu acho que é enxada isso, né? Eu acredito que seja uma enxada. Mas instrumentos de trabalho. Eles estão vestidos com roupas mais simples, né? Roupas de quem trabalha no campo mesmo. E aí, dentro desse mini-mundo, que a Prof fez, tem casinhas. Então, são as casinhas do... A Prof fez pra mim, com todo carinho, ó. Tem as casinhas, que são as casinhas dos servos. Porque os servos, eles moram no feudo, né? E tem também, aqui, a igreja. Tem uma outra casinha que representa... Aqui, isso. A igreja católica. Lembrando que em todos os feudos, tinha uma igreja, né? Tinha uma representação da igreja. Tinha sempre ali uma casinha representando a igreja. Por quê? A igreja católica, neste momento da história, ela faz parte de uma instituição política. É a igreja católica que vai lá e coloca a coroa na cabeça do rei. A igreja católica, ela está, neste momento, participando como um agente do Estado mesmo, né? Ela está ali articulando questões políticas, sociais. Está bem sexto ano. Então, eu quero saber... Deixa eu ver aqui, ó. Por enquanto, eu não tenho nenhuma resposta, mas então eu já vou falando para vocês. Suzerano e vassalo. Importante lembrar isso, né? Que tanto o suzerano quanto o vassalo, eles participam... Eles são homens da nobreza. E quando eu falo homens, gente, é porque essa sociedade, ela é uma sociedade patriarcal. A mulher não tem espaço aqui, não. Então, o suzerano, que é este daqui, o suzerano, ele é um nobre e ele tem muitas terras. Este nobre, ele precisa de alguém que proteja as terras dele. Então, o que ele faz? Ele chama um outro nobre, que é o vassalo. Ele vai doar terras para o vassalo. Aí, esse vassalo, com essas terras, ele jura fidelidade ao seu suzerano, né? Porque, olha só, a terra lá não vai ser comprada. A terra, ela é um bem muito precioso neste momento, no feudalismo, muito precioso. E a terra, ela vai ser doada. Então, ele recebe essa terra. E ali, quando ele recebe essa terra, o que vai acontecer? Ele continua sendo um vassalo, mas além de vassalo, ele se torna também, aqui, um senhor feudal. Por que ele é senhor feudal? Pera aí, então, ele é senhor do feudo, certo? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Além de ser vassalo porque ele recebeu a terra, ele é senhor desse feudo aqui, ó. Ele manda em tudo aqui, ó. Ele manda nos servos, ele manda na terra. Aqui, ele se torna o senhor feudal, dono de tudo, certo? E os servos estão aqui só obedecendo as ordens do senhor feudal. Senhor feudal este, que é vassalo do suzerano, certo? Certo, sexto ano? Então, eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, a PRO sempre volta, eu sempre volto neste assunto. A gente sempre fala um pouco disso porque é muito importante. Sabe o feudo? O feudo, o nosso feudinho aqui, ó. Tá vendo? O nosso feudo murado. Tá todos os servos quietinhos aqui trabalhando, obedecendo o seu senhor feudal. Inclusive, além de trabalhar na terra, eles pagam impostos. Eles pagam impostos pra usar os moinhos. Eles pagam uma série de impostos. Eles trabalham muito nas terras do seu senhor. E tem uma questão. Então, esses servos não podem sair do feudo. Eles têm que ficar dentro do feudo. Porque essa estrutura social feudalismo, ela se mantém com esse trabalho desses servos. Porque se o servo não trabalhar, o que vai acontecer? Quem que vai alimentar? Quem vai produzir riqueza aqui pros nobres, pra igreja e pro rei? Porque sexto ano, o rei, a igreja e os nobres, eles não trabalham. Tá bem? O rei é o rei, né? O rei, ele governa. Embora, nesse momento, o poder dele tá meio fragmentado. A igreja, a igreja ora. O pessoal da igreja ora. E os nobres, eles vão pra guerra. Eles são os guerreiros e eles são os senhores feudais. Quem que trabalha? Quem planta, colhe? Quem faz toda essa parte importante que produz? Os servos. Então, eles não podem sair dessa estrutura. Eles têm que ficar aqui. E aí, quando um servo ousa sair dessa estrutura, que ele ousa sair daqui do feudo e ele quer ir pra cidade, né? De repente, esse menino é que ele tem um projeto de vida, que ele quer ser um comerciante. Ele não quer ser um agricultor. Ele não quer trabalhar com a terra. Ele quer ir pra cidade. Ele quer atravessar o Mediterrâneo, conhecer o mundo. Aí, ele pega e sai. Sai do feudo. Feudo. E quando ele sai do feudo e ele vai morar na vila, ele se torna um vilão. Certo? E aí, esse nome vilão, ele começou a ser conhecido de uma forma pejorativa, negativa, né? Porque, gente, esse vilão, quando ele sai desse sistema do feudo, ele não vai mais pagar impostos para o senhor feudal. Ele não obedece mais o senhor feudal e aí ele começa a se tornar um comerciante, né? E são esses caras, assim, que saem do sistema, que vão mudar, revolucionar todo esse sistema aqui, que a gente começa depois com uma nova história, uma nova classe social que vai chamar burguesia, que vocês vão aprender no sétimo ano. E aí, a pro... deixa eu só ver aqui, que a pro Maria do Carmo, ela está dizendo que realmente se refere à vila. Então, a palavra vilão, ela se refere à vila, né? E é muito interessante que a gente sempre fala que a história, ela tem... Ela acontece no passado, mas ela tem sempre permanências, né? Tem aquelas permanências da história e hoje a gente continua chamando de vilão pessoas que são... vamos combinar assim, pessoas que são do mal, né? Pessoas do mal são os vilãos, né? Só que a gente sabe que o vilão, agora vocês já sabem que o vilão é aquele servo que saiu do feudo e ele saiu do sistema, ele não quer mais trabalhar de graça ali pro senhor feudal, ele não quer seguir mais essas regras, ele quer... ele quer ser um comerciante, ele vai seguir o projeto de vida dele, muito provavelmente ele vai ser um comerciante, ele vai atravessar os mares, provavelmente ele vai conhecer outras línguas, outras culturas e vai ser uma vida muito diferente da que ele tinha aqui. Aí aquele pessoal que fica no feudo, né? Aqueles que ficaram, ó, que não tiveram a mesma coragem desse cara que diz sair do feudo, aí eles vão alimentando essa ideia, né? Esses servos que ficaram, eles vão alimentando essa ideia de que aquele que saiu, aquele que saiu, ele não faz mais parte aqui do nosso sistema. Ele é ruim, né? Ele não segue as mesmas regras que nós. Então, eu vou deixar ele seguindo o caminho dele e vamos seguir a nossa aula. Eu trouxe um mapa mental, agora é um mapa mental, com as principais informações sobre o feudalismo. Bom, nosso tema, né, principal aqui é o feudalismo, que é o nosso objeto do conhecimento. Quando acontece, né? A gente marca esse período que é a Idade Média, feudalismo, Idade Média, aconteceu na Europa Ocidental, nos séculos V ao século XV. O feudalismo só acontece, gente, na Europa Ocidental, isso tá bem? Isso é bem importante. Europa Oriental é Império Bizantino, é outra coisa, a gente nem estudou. Então, uma questão bem importante pra vocês decorarem aí. Feudalismo acontece somente na Europa Ocidental. Como que aconteceu o feudalismo? Nós tivemos a formação com invasões germânicas, abandono das cidades e ruralização. Então, olha só, nós tivemos, lembra lá que tivemos invasões dos germânicos, que eles chamavam de bárbaros, né? A invasão dos povos bárbaros. Então, finalzinho lá, finalzão lá do Império Romano, o Império Romano estava muito grande. E, na realidade, sim, tem povos germânicos chegando, mas a gente precisa pensar também que o Império Romano, ele estava tomando terras de outros povos, né? Então, tinha uma grande miscigenação de culturas e línguas diferentes. E uma coisa muito importante é que esses povos também trazem o cristianismo, que rompe com todo o sistema ali, que é um dos fatores que rompe também com o sistema do Império Romano. Temos a ruralização, porque as pessoas saem da cidade com medo dessas invasões e elas vão para os campos. Essa ruralização forma lá o feudo. E o feudo forma uma sociedade diferente, que é a sociedade estamental, onde o servo é vinculado à terra. A sociedade estamental é aquela que eu falei para vocês, que não tem mobilidade social alguma, né? Então, se você nasce camponês, você continua camponês. O seu filho, o seu neto, o seu bisneto, o seu tatareno neto, sempre serão camponeses. Em uma sociedade estamental, não existe condições de você mudar de classe social, certo? Nós temos também essa relação de suzerania e vassalagem. Então, quem é o suzerano, quem é o vassalo? São nobres. E como que eles selaram esse acordo? Através de um comitatus, que é a fidelidade em guerras. Então, o suzerano cede terras para o vassalo, que vai protegê-lo em tempos de guerra. Suzerano e vassalo, ambos são parte da nobreza, certo? Então, nós temos essa relação, né? É uma relação que surge aí na Idade Média. Política, fragmentação do poder, nobreza proprietária de terras. Olha só, sabe que o nosso rei, e eu até vou mostrar ele aqui de novo, esse rei aqui, ó. Gente, pensa assim, ó, um rei para a Europa toda. Eu vou pedir para mostrar o nosso reizinho aqui. Que ele está bem aqui abandonado no cantinho, porque é meio que isso mesmo. Pensa só, um rei para a Europa Ocidental inteira. Só que lá na Europa Ocidental, o que que tinha? Vários feudos. Então, um rei e vários pedacinhos de terra assim, ó, igual essa caixinha aqui da Pro. Vários pedacinhos de terra. Em cada terra dessa, eu tinha um senhor feudal mandando, né? Então, o que acontece? Esses servos, eles estão muito mais próximos do seu senhor feudal. Então, eles acabam obedecendo ao seu senhor feudal. Eles estão distantes lá do rei. E aí, a Europa era toda, a Europa Ocidental toda fragmentadinha em feudos. Então, isso enfraqueceu o poder do rei, certo? E a igreja está ali, né? Fazendo a manutenção desse poder real. E aí, lá em cima, no topo, nós temos igreja. Suzerana dos suzeranos. Sexto ano. Vocês ainda vão ouvir esse termo. Suzerana dos suzeranos. Porque, olha só, se o suzerano já é importante porque ele é um nobre que cede terras para outro nobre protegê-lo. Gente, imagina o suzerano dele, que é a igreja católica. A igreja católica, ela tinha muitas terras. Ela é a maior detentora de terras. Então, a igreja católica, representada aqui, né? Pelo nosso homem de azul segurando o crucifixo. Ela é a suzerana de todos os suzeranos. Porque é ela que tem a maior parte de terras. Ela que tem mais poder. E agora eu vou diferenciar o burgo para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. Aliás, primeiro eu vou mostrar a sociedade estamental. A gente já tem falado muito disso. Lá no topo, o rei, o clero, né? O intermediário. A nobreza. E os servos. Lembrando que ainda existia algumas relações de escravidão. Mas o grande, a mão de obra principal era a mão de obra servil. Então, essa é a sociedade, a configuração da sociedade na Europa Ocidental, no feudalismo, entre os séculos V e XV.